Não ensina o build, não dropa o arma, não ajuda amigo, não resta se tiver caído. Tô chegando perto dele, ó tem colete sobrando aqui, paranguinha, por favor, tão pequenininha essa porra, um caralho, ah não quebrou a janela, tô vendo eles, tô vendo eles, tô vendo eles dois, não onde amor? Três, avi, marquei um, vocês conseguem dar o pau? Mortei dois, tá fudido, tá fudido, até da casa aqui, ó. Ah, o cara tá de doze aqui, velho, tá fudido aí, mano, mata o cara. Caralho, só me foda, mano. Relaxa, não matou dois. Jogou bem, não precisava ruxar nele, era só administrar, que bagulho. Mano, sabe que pode ser três aqui, né caralho, não afoba não, vai no carro com ele, eu vou entrar primeiro. O parado é o seguinte, se eu entrar, vou voar, vazado, vazado. Não, tá aqui voando, porra. Um não pulou, vi um cara caindo, olha lá, dois caiu, ó, tiraram o helicóptero dele, explodiu o helicóptero. Tá caindo aqui, ó, tá caindo de paraquedas aí, ó, gilera. Deu bem ele. Boa. Vi ele. Boa, cara, explode o corpo dele, isso. Quem foi esse que atirou de sniper? Eu. Bora, 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 vamos continuar, vou pegar o próximo ali na frente. Coloca o carro aí na frente. Ai, tô pelas kills. Vai no carro ou vai no bagulho certo? Vou no carro, vou no carro, vou no carro, não tenho tempo pra matar o cara lá ainda. Tá aqui ele, ó, marquei ele. Bora, bora, bora. Ele entrou? Ele tá aqui dentro, aqui, ó, vem cá. Ah, porra, calma aí. Entra aí comigo, 3, 2, 1. Bora, hein, vai. Atingiu, atingiu, tá lento, ele tá lento. Vixinho, velho. Coitado de cara, mano. Ó, vou usar o vante aqui, hein. Vai, vai, já usa e já vamos em cima. Já vamos lá matar o cara, vai, bora. Poucos segundos. Agora vai. Bora que vai, bora que vai. O cara tá lá em cima, lá, lá em cima do telhado. Cuidado, cuidado aí, geleira. Bora, cara, bora, bora. Quebrei o colete. Quebrei o colete de um também. Quebrei o colete de novo. Vamos ver se eles vão conseguir ressar, porque eu fiz a parada. Deitou, deitou, deitou. Eu fiz a parada, eu botei a parada do lado. Não, botei a parada do lado. Ele caiu, ele caiu do buraco. Ele tá no segundo andar da casa. Tem um telhado lá em cima. Tem três. Ah, lagou, 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 lagou. Pulou. Tá, os três do segundo andar. Tá aqui, tá aqui fora, tá aqui fora, Skip. Pega ele, pega ele. Acabou. Nossa. Os caras chegando aqui na rua da frente. Eu vi, pegou o carro. Quem que eu sou? Matou ele, matou ele, vai passar de carro. Ele vai passar de carro, estoura ele, estoura ele. Que, que, que parou? Matou ele, parampa. Não, tá aí dentro, tá dentro da casa, dentro da casa. Calma, faz. Tem atrás de vocês. Ah, porta. Graça preta. Escuta, escuta, escuta. Vou levantar, é um só, paranga. Calma, eu sei, porque o cara tava vindo, eu vi ele. Entrou na casa de baixo onde o paranga tava. Entrou na porta de baixo, paranga. Ele tá subindo, paranga, eu tô subindo. Desce, desce que a gente mata, de encontrão. Ele passou direto. Vant, tá aqui em cima de mim, embaixo de você. Acho que ainda tem, mas... Bora, caralho. Tô indo na caçada. Vai na loja. Vai no prédio. Peraí. Olha, eu vi um. Tá aqui fora, aqui, aqui fora. Aqui dentro da casinha. Deu ré. Matei. Tem mais, tem mais, tem mais. Tem mais. Caralho, pai. Coronavírus. Sangue frio. Coronavírus. Sangue frio. Coronavírus. Sangue frio. Ó, os caras vindo da safe, aí. Mata esses caras aí, ó. No gás aí, véi. Mata esses caras vindo do gás. Mata aqui, ó. Pera esses porra aí. Fala, meu amigo. Boa noite. Vem, vem para... Quando você vai renovar o estoque da loja. Matei dois. Tá brincando com os caras aí, pô. Limpia dois. Peraí, vambora. Vambora, vai, 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 vai. Como tu subiu? Vai lá. Vai lá. O cara ali, ó. O cara aqui, ó. Atropela essa porra. Atropela um. Volta, volta, volta. Se protege. Bora, bora, bora. Bora, paranga, paranga, paranga. Tá lá em cima, paranga. Não consigo te ajudar aí, não. Levantou. Ô, skip, fica a mirada aí, que eu vou subir lá. Vai, vai, sobe, 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 sobe. Sobe, sobe. Sobe e mata. Ah, tô subindo. Ele falou pra me subir. Tô pra tentar ajudar ele, cara. Tem o Gula ainda. Coloquei um vant. Não evita não, porra. Vem matar esse cara aqui, vem matar esse cara aqui. Tem isso nele? Que isso, velho. Compra ele, compra ele, Dilma. Compra, 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 compra. Nem foda. Não, matei mais um. Compra a caixa de arma na frente aí pra mim. Compre e joga a caixa de arma aí pra mim, cara. E um scudizinho, scudizinho, scudizinho. Scoudizinho, ai, tô indo. Vai, Dilma, compra. Vai, 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 vai. Vai pegar o bagulho? Eu pego, eu pego, eu pego. Ó, o cara aqui do lado, velho. Ah, mata essa filha da puta que vai. Hum? Eu tomei de trás. Eu não vi de onde você tomou, mano. Eu não vi, cara. Calma, vou pegar o bagulho. Vai, 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 vai. Ai, aqui, 150. Caiu da onde, Dilma? Não tô vendo. 150. Quebrou o shield dele, tá dentro da garagem. Dentro da garagem. Tá ali, marquei. Tô certo, companheiro. Revive ele, Skip. Calma, cara. Tô matando o cara lá. Mata lá, na antena, na antena, na antena. Boa, boa. Me peguei, cara. Matei. Meu Deus. Tem mais um, tem mais um pano. Deita não, não deita não, cara. Deita não. Batou? Precisa pegar a bala. Tá caído ali, tem mais, tem mais na garagem. Tá dando aula, velho. Ah, você tá se revivendo, seu p***? Revive não, cara. Tá morto. Acabou. Acabou? Boa. Cara, se revivendo. Tô indo, de carreto. Tá direito aqui. Para, não dá, não dá. Para, parou. Se esconde, se esconde, se esconde. Vem pro galpão. Parou. Eu caí. Relaxa, eu tenho... Não tenho. Vou matar e vou te salvar. Vai lá. Calma, calma. Tô bem, paranga. Quebrei ele e ele tá solo, velho. Não, tá solo não, c***. Não preciso te ajudar. Quer vir pra cá? Aqui tá bom. E aqui, salva ele. Tá onde eles? Na minha frente aqui. Matei os dois. Matou, c***. Salva ele, salva ele, salva ele. Mano, eu tô lá de fora, velho. Bora, cara. Ih, tô tirando. O guarda não tá aparecendo pra mim, mano. Eu tô meio que sem noção. Cara na minha frente. Matou? Boa. Matou, matou. Me arragaçaram. Ih, só atira, filho da p***. Tá deitado, velho. Não sei, não sei. Tá morto. Vai, vai, vai. Mata o resto. Ah, o outro tá dentro do bagulho. Não avança, não. Tem um dentro da parada. Calma, só ficar os dois juntos. Não vai solo, não. Acabou. Mata. Calma, 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 Dilla. Calma, Dilla. Ah, Dilla. Caralho. P***, é chamar o cachorro pra finalizar. CACHORRO! Ah. Fui carregado completamente. Tá bom, gás. Matei cinco. Você não foi pra matar cinquinho? Ah, 22 e meio. Não, não foi pra matar cinco. E ele é o Skip, também conhecido como Shibin. Se tu bater de frente com ele, é o seu fim. É o rei do Battlegrounds. Top 1 S.A.